Foi apresentado aqui pelo governo a ideia de um novo plano de banda larga que virá com decreto, uma portaria, enfim, uma série de diretrizes. Qual a expectativa do governo, do ministério e de que maneira isso vai ser implementado? A expectativa do ministério com esse decreto é conseguir concentrar sob as mesmas diretrizes todas as iniciativas regulatórias da Anatel na aplicação de recursos decorrentes dos seus atos. Por exemplo, um leilão de rádio frequência, um termo de ajustamento de conduta, todos esses instrumentos estariam conduzidos pelas mesmas diretrizes na hora da aplicação desses recursos. São diretrizes orientadas basicamente à expansão de rede de transporte em banda larga para as cidades que ainda não possuem, expansão de rede móvel, de banda larga móvel 3G ou 4G para áreas ainda não atendidas, especialmente distritos, não sede de municípios, e expansão de banda larga fixa de alta velocidade em redes baseadas em fibra ótica em zonas urbanas ainda não cobertas por esse tipo de rede. Então, o objetivo do decreto é fixar essas grandes diretrizes e a partir daí a gente tem as condições de publicar um documento base do programa que vai detalhar e da consistência e fundamentação mais minudenciada a tudo isso, fixando aí sim metas específicas com números para que a agência possa perseguir. Grande parte do plano me parece ligada à transformação das concessões em autorizações. Em que medida o decreto aportaria, a política depende disso e se é possível fazê-la antes ou depois da lei? O decreto, como eu já falei, tem uma envergadura transversal do ponto de vista regulatório e qualquer instrumento regulatório que crie possibilidade de investimento se submete ao decreto. Então, em sendo aprovado o PLC 79, havendo adaptação das atuais concessões de telefone fixa para autorizações, tendo-se um valor econômico que venha a ser aproveitado na realização de investimentos, esses investimentos deverão seguir o que está no decreto. Portanto, embora o PLC 79, caso venha a ser aprovado, vá, digamos assim, coordenar-se muito bem com o decreto, o decreto não depende do PLC, assim como o PLC no curto prazo, em rigor, também não dependeria do decreto.